Meus amigos, vamos a alguns destaques do programa, meio dia 10, TV Jornal, canal 2. A polícia prendeu um suspeito de roubar carros e a polícia encontrou esse sujeito, vamos dizer assim, com a boca na botija, porque ele escondia os carros no estacionamento do SEASA. Dois veículos foram recuperados e durante a prisão ele recebeu também uma ligação telefônica e o delegado que investiga o caso informou que a ligação partiu de dentro do presídio, ou seja, ele estava sendo comandado nos roubos dos carros por um preso, por um bandido que já está preso. Exclusivo, a nossa equipe flagrou um tiroteio durante uma revista no complexo prisional do curado. O local onde a equipe estava filmando foi o mesmo onde aquele mecânico de bicicletas morreu atingido por uma bala perdida. Fato, inclusive, que ainda não houve o término do inquérito policial. O motoboy foi preso, suspeito de trapo de cocaína em Olinda, apreenderam meio quilo de cocaína com ele, viu? Também armas, munições, chamou a atenção, viu, a prisão desse cidadão, você vai ver. O investidor da Top Cash revela que muitas pessoas indicadas por ele tiveram prejuízo com a chamada pirâmide financeira. Ele diz, por exemplo, teve gente que perdeu R$ 4 mil, o principal suspeito do golpe teria entrado em contato já através do WhatsApp. Bom, é a evolução dessa investigação que está na Delegacia de Crimes Contra o Estelionário. E uma mega operação, apreensão de maconha, mas não é pouca maconha não. Você vê, não está chegando o carnaval? Veja só o que aconteceu. Quase 300 quilos de maconha encontrados numa caminhonete. E o entorpecimento está avaliado em mais de R$ 350 mil. E a droga já era para abastecer bocas de fumo para o carnaval desse ano. Provação pesada, eu aguardo todos vocês.